Quanto da performance num treino ou numa competição, claro que tem a parte física, mas o quanto você diria que é psicológica também? Olha, eu acho que no dia a dia não tem tanta dificuldade com relação a isso, obviamente que os atletas têm uma individualidade ali, o cara pode ter algum traço ali, pode ser um pouco deprimido, tem um atleta que é um pouco mais expansivo, tem uma relação que é muito individual, mas eu acho que a pressão maior mesmo é na competição. Você vê muitos atletas, principalmente atletas mais novos, eles treinam muito, muito bem, é uma promessa, tem um baita resultado em competições que não são tão importantes, que não tem tanta pressão, quando chega numa competição muito importante ou tensa, ele acaba dando um resultado muito distante do que ele estava apresentando ao longo da temporada. E aí a gente vê que a parte mental desse atleta... A pressão que atrapalha? A pressão atrapalha, atrapalha bastante. É aquele momento que você tem que subir no bloco ali, só a frequência cardíaca tem que estar do jeito que a gente está agora. Se ela estiver já acelerada, já está nadando ali, você já está... Então esse tipo de situação é a própria exposição que vai fazer você amadurecer, né? Então tipo um repertório comportamental mesmo, você subir no bloco e falar, cara, tem um estádio inteiro olhando para mim aqui, tem um holofote no meu rosto, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar, vou perder, eu sou campeão, vou chegar em quarto, ou então tem uma expectativa gigante de patrocinador do meu clube, do meu país e uma cobrança pessoal do atleta. Isso é muito individual, né? E tem atletas e atletas, né? Eu já vi atletas fantásticos, assim, com baita potencial, que não conseguiu chegar muito distante e acabou desanimando. E por que você acha que ele não consegue? Eu acho que é falta de atenção nesse trabalho mental, nesse treino mental. Então por muito tempo, eu vou dar um exemplo aqui. Em 2013, em 2012, eu tinha acabado de ganhar um campeonato mundial, que foi o meu primeiro mundial que eu ganhei, que foi em Istambul. Então eu ganhei os 50 borboletas, que eu falei, cara, agora eu vou colocar energia nessa prova, que é a prova que eu sou tetracampeão mundial. E aí em 2013, eu fui nadar um outro mundial, que esse em 2012 era em piscina de 25, agora em 2013 em piscina de 50. Aí todo mundo falava, bom, vamos ver o que ele vai fazer. Chegar lá, aquela pressão toda, vamos ver se ele vai ganhar. E treinei pra essa competição. Cheguei lá, eu classifiquei com o primeiro tempo aqui no Brasil. Primeiro tempo do mundo, fiz o índice, fui pra lá com o primeiro tempo do mundo. Entrei pra final com o primeiro tempo. Quando eu tava no balizamento, que é um espaço bem do lado, assim, da piscina, que eles falam call room, mas é um balizamento, que ficam os atletas ali antes de entrar pra piscina, quando vai apresentando os atletas. E o cara que tem o primeiro tempo do mundo, ele é o último a entrar. Então, por exemplo, eu tava com o primeiro tempo do mundo, nada na raia 4, bem no meio da piscina. Eu sou o último a entrar. Então eu chamo a raia 8, raia 1, raia 7, raia 2, até a raia 4 eu entro. Quando eu fui entrar, começou um barulho de um coração. Tum, tum. Tum, tum. Eu falei, cara, o que é isso? O que tá rolando? Aí eu comecei a achar que era comigo que tava rolando. Eu não percebi que tinha isso no ambiente ali. Era do cenário ali, daquilo, da piscina mesmo, né? A piscina inteira apagada. E eu entrando sozinho, assim, um holofote só em mim. E eu cheguei, tirei a roupa, tal, subi. Antes de subir no bloco, minha frequência caída já tinha estourado já. Eu tava lá em cima. Então, subi no bloco, falei, vou nadar. Nadei a prova, até os 35 metros tava tudo bem. É uma prova que eu não respiro. E eu falei, cara, eu preciso respirar agora. 50 metros, a gente nada sem respirar. Alguns atletas respiram, outros não. E eu não respiro. Caramba, cara. Interessante isso. Nos 35, eu falei, cara, eu preciso respirar aqui, senão eu vou desmaiar aqui. Aí eu respirei. Saí um pouco da identidade da minha prova ali. Quando eu bati na parede em quarto lugar. Falei, caramba. Eu tinha tudo pra ganhar essa prova. Aí fui lá, analisei a prova. Como é que você se sentiu, cara? Tipo, como é que foi perder? Você se sentiu frustrado? Então, o primeiro momento que eu tive ali, eu tava fisicamente bem pra caramba. Foi a parte de físico, assim, que melhor eu tava na minha carreira, assim. Tava super bem. Mas minha parte mental não tava desenvolvida. Então, naquele momento ali que eu tava sendo cobrado, com uma pressão gigantesca, pressão pessoal, de eu tenho o que ganhar, ao invés de eu vou nadar. Eu fui campeão do ano passado, mas eu vou nadar e vou pensar no que eu tenho que executar aqui a prova pra conseguir nadar bem. Cara, interessante isso. Fiquei pensando muito mais que eu precisava ganhar, né? Então, e o esporte, poucas pessoas falam isso, né? Mas o esporte tem a parte da alta performance ali, né? Entregar resultado, tem a parte financeira e tem ego também, né? Então, os atletas têm ego ali de chegar e ganhar e ter esse reconhecimento, né? E eu falei, putz, o que eu preciso fazer pra evoluir? Eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha parte mental. Eu fui atrás, eu fiz meditação, fiz yoga, fiz mindfulness, fiz certificação de mindfulness e comecei a entender que se a gente consegue controlar simplesmente pela nossa respiração esses momentos, obviamente que você pode ter um trabalho contínuo, né? Com treino mental, você consegue suportar essas pressões, né? Além da exposição cada vez mais frequente e esse tipo de treino que no esporte não se falava, né? Ninguém falava de treino mental. Hoje evoluiu um pouco mais, alguns atletas não acreditam muito, né? Acham que é balelo, é muito zen, eu sou zero zen. Mas eu pesquiso a ciência, a ciência mostra, né? Que de fato tem mudança significativa na parte cerebral e tal. E aí eu comecei a focar nisso, né? E, putz, melhorou muito, principalmente suportar essas pressões, assim, que você acaba virando o alvo, né? Quando você tá ali na raia 8, no cantinho ali, vai nadar e você não é o alvo da situação, você fica mais relaxado. É igual nadar um revezamento, né? No revezamento, nadam quatro nadadores. Aí o primeiro, o que abre é um pouco mais pressionado e o que fecha também é um pouco mais pressionado. Mas quem tá no meio, tá ali, tipo, tô aqui, tá beleza. E não tem tanta pressão. Mas quando você sobe sozinho no bloco, defender título, vamos ver o que ele vai fazer, um campeonato mundial, vai bater o recorde, vai bater a imprensa em cima de você. Aí a pressão é outra. Aí muda bastante. Caramba, cara, é muito interessante isso, porque... Esse dia eu tava conversando com o pessoal que compete lá na minha academia de jiu-jitsu, perguntando, pô, teve gente lá que fez 12 competições seguidas e perdeu todas na primeira luta. Eu falei, pô, e depois começou a ganhar. E eles estavam falando que, pô, antes eu entrava com a pressão de eu tenho que ganhar por causa do meu mestre, eu tenho que ganhar porque minha família vai estar me assistindo. E acho interessante você ter falado isso, que é justamente essa necessidade, essa precisar ganhar que atrapalha. Não, total. E uma coisa que é muito importante, né, que a gente vai nadar, você fica pensando, pô, o que vão pensar de mim, né, minha família, meu treinador, meu patrocinador. Você sai, você já vai dar entrevista. Essa cobrança toda, você fala, putz, eu posso perder meu patrocinador. Eu posso assumir que nada acontece, nada muda. Se você perde uma prova no momento que você está ali para representar seu país, seu time. Isso acontece, o esporte é assim. Então, a gente, às vezes, se cobra de ter que entregar, ter que fazer, senão pode perder um patrocínio, um clube, né, e nunca aconteceu nada. Nunca perdi nada, entendeu? Então, é o risco do esporte. Alta performance é isso. Por exemplo, a natação, eu fiquei de 2012 até 2022, foram 10 anos para ganhar quatro títulos mundiais. É muito difícil, é muito difícil. Poucos atletas conseguiram fazer isso. Mas você consegue encontrar conforto num ambiente de pressão, sabe? Leva muito tempo para fazer isso, mas você consegue se adaptar a essa pressão toda. E a pressão é de todo lado. A vida pressiona a gente, né? A questão do... Desse ambiente mais confortável, putz, no esporte não tem espaço, cara, para isso. Quando é alta performance, né? Você está ali disputando título e tal. A gente vê hoje, principalmente na internet, né, muitas pessoas se expondo mais, mostrando uma prática de atividade física, de uma forma mais amadora, assim, né? Até neurocientistas, né? Falando mais de sono, aí começam a fazer triátron e tudo mais. Eu acho super legal mostrar tudo isso e fazer esse link, né, da neurociência com o esporte para as pessoas, mas a alta performance é muito diferente. Quando a gente consome esse conteúdo, hoje a gente vê que é o que a gente fez a vida inteira, sabe? Não é nada, não é nenhuma novidade, mas que as pessoas também não têm acesso a isso e não sabem como funciona, né? Mas se a gente não faz exatamente o que os neurocientistas hoje estão cada vez mais divulgando, cara, não funciona. Nadador que treina mais ou menos e vai disputar mundial, cara, não tem chance, cara. E aí E aí E aí Obrigado.